Oi gente, tudo bem? Alguém aí tem umas bolinhas pequenininhas que ficam coçando bastante nas mãos ou nos pés? Aí você coça, 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 não consegue parar de coçar e elas estouram, soltam uma aguinha, aí fica ferido e arde e dói e você custa a cicatrizar essas feridas. Vocês reconhecem isso? Pois é, isso chama desidrose, é uma doença crônica na pele eu convivo com isso há alguns anos, graças a Deus minhas crises têm sido bem espaçadas, mas eu tô aproveitando que eu estou no meio de uma crise agora e tô gravando este vídeo pra passar tudo que eu sei sobre esse assunto, como lidar com isso e eu espero muito que esse vídeo ajude você que também tem esse problema. Vamos lá! A primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro, todas as dicas, tudo que eu falar aqui sobre esse tipo de dermatite são apenas dicas e não substituem de forma nenhuma a consulta com o dermatologista. O médico dermatologista é que pode realmente dar o diagnóstico pra você ver se é esse mesmo o seu problema e passar os medicamentos, porque você tem como controlar, você tem como amenizar as crises, evitar as crises mas vai ter uma hora que você vai precisar de medicamento e aí eu não vou deixar aqui nenhum nome de medicamento, porque tem que ter um uso controlado o médico tem que orientar você quanto tempo de uso, qual é o medicamento ideal pro seu caso então eu não vou falar sobre medicamentos aqui então não considere esse vídeo como uma substituição da consulta com o dermatologista, tá bom? Então gente, a desidrose é uma dermatite crônica, ou seja, quem tem vai ter que aprender a conviver com isso porque não tem uma cura. Você até pode ter uma vez e daqui a 3, 4 anos ter outra então isso é crônico, né? É assim como dermatite atópica também então você aprende a controlar e a conviver com ela Eu tô com uma crise aqui agora que tá bem tranquila, já tive piores nessa mão aqui, inclusive eu tenho cicatrizes, a mão parece que tá toda ressecada, mas na verdade são as cicatrizes da desidrose e agora eu tô com essa aqui também, que já tá dando umas casquinhas aqui vou mostrar como é que fica nas fotos Então eu tenho aprendido a conviver com isso e tenho entendido como eu posso espaçar as crises a última crise que eu tive foi em 2017, quando eu até fiz uma resenha do Aquafor da Eucerin que me ajudou bastante a cicatrizar as mãos e agora em 2020 eu tô tendo outra Alguns fatores desencadeiam, a gente chama de gatilho, né? Coisas que acionam o problema O principal deles é a agressão à pele com produto de limpeza, material de limpeza pesado O detergente que a gente usa pra lavar a louça resseca demais a mão, altera a barreira da pele e aí a pele vai ficando sem defesa e aí aparecem essas bolinhas Outra coisa que tem acontecido demais de uns tempos pra cá é a questão do álcool em gel O álcool em gel e o excesso de limpeza das mãos tem causado muito ressecamento e quem tem esse problema da desidrose vai ter crises por causa desse excesso de limpeza A gente não vai deixar de lavar as mãos não vai deixar de usar álcool em gel mas a gente tem que cuidar muito mais da hidratação nesse tempo Outra coisa, como eu falei, que costuma acionar é calor intenso ou frio intenso e também o fator emocional, o estresse costuma desencadear demais Eu vou falar aqui coisas que a gente pode fazer com relação à desidrose tanto durante a crise como fora da crise porque a gente tem que ter cuidados diferentes quando as bolinhas aparecem e quando a sua pele tá normal e aí o que você pode fazer é manter a saúde da pele pra evitar o aparecimento da crise Então vamos começar Primeiro vou falar pra você que tá em crise assim como eu tô agora O que a gente tem que fazer é controlar pra não coçar e isso é muito difícil porque a gente coça sem ver No meu caso, por exemplo, eu coço dormindo Eu cheguei a ferir minha mão e eu vi só de manhã porque eu cocei dormindo Isso acontece mesmo Nos pés, então, quem tem nos pés também costuma coçar dormindo Mas a gente tem que evitar ao máximo ficar coçando porque é a coceira que leva a ferida Então, alguns produtos podem aliviar essa coceira momentaneamente Eu tenho aqui dois que eu tenho usado O que tem ajudado bastante Esse Bioderma S.O.S. Atoderma Spray que eu coloquei uma resenha rapidinha dele aqui no canal na semana passada E este aqui, o Lipicar Balm A.P.M. da La Roche-Posay Então, esses dois aqui, eles aliviam coceira Eles têm essa propriedade Eu não usei ainda, mas eu recebi uma dica lá no Instagram de uma pessoa que usou o Caladril Creme Aquele creme pós-sol E falou que também alivia bastante E realmente faz sentido porque ele tem ingredientes calmantes e anti-irritantes mesmo Então, é uma dica baratinha aí que pode ajudar a aliviar a coceira Mas lembra, gente Esses produtos não são tratamento para desidrose Eles aliviam a coceira Mas mesmo assim, você tem que cuidar dessa desidrose, tá? Mas e quem está na crise, não conseguiu controlar a coceira ou então coçou demais enquanto dormia e feriu a pele Aí você tem que cuidar não mais com cosmético Esqueça os cosméticos se a sua pele está ferida Aí sim você precisa entrar com medicamento Os médicos dermatologistas é que tem que indicar por quê Esse tipo de medicamento que vai ajudar na cicatrização Geralmente eles usam corticoides E existem corticoides de alta potência e de baixa potência E para cada um deles tem um tempo de uso Você não pode ficar usando corticoide por tempo indeterminado E é o médico dermatologista que vai analisar o seu caso Vai falar qual é o corticoide que vai ser indicado para o seu caso E quanto tempo de uso Você não pode ficar usando corticoide indefinidamente Porque vai piorar a barreira da sua pele Quem me acompanha aqui sabe que eu não indico medicamento nenhum Aqui pelo YouTube Porque eu não sou médica E mesmo se eu fosse com todos os médicos que tem canal Eles também não podem indicar Então é só na consulta mesmo É que você pode ter indicação do medicamento para o seu caso Medicamento não é brinquedo Cosmético não é medicamento Por isso que eu falo aqui só de cosméticos Geralmente o uso dos corticoides são excelentes para melhorar a desidrose E aí a pele começa a cicatrizar Aí você vai seguir direitinho a indicação do seu médico No tempo de uso E quando você parar de usar Já começa a hora de você melhorar a qualidade da pele A barreira da pele Como eu falo sempre Existem cosméticos que vão melhorar a função barreira O que que é isso? O que que isso significa? A nossa pele é uma barreira Literalmente é um escudo protetor E ela tem um microbioma Tem uma série de micro-organismos Que moram na nossa pele E também tem ingredientes Digamos assim Que são responsáveis pela manutenção de uma gordura natural Os lipídios E também fatores naturais de hidratação A nossa pele tem naturalmente ácido hialurônico Tem ureia Ela tem colesterol Ela tem colesterol São ingredientes que retém água Isso a nossa pele já tem Mesmo se você não usa creme nenhum Então quando você usa cremes que acrescentam esses ingredientes E que também alimentam esses bons micro-organismos que vivem na pele Você melhora Dá mais força para a pele Por isso que a gente fala que melhora a função barreira São ingredientes que fortalecem as defesas da pele Então é muito importante você manter uma hidratação Com esses tipos de cremes Que vão ter ureia Que vão ter miacinamida É um excelente ingrediente também Para melhorar a função barreira Vários antioxidantes Extrato de chá verde Enfim Existem vários produtos Eu vou deixar várias indicações aqui no final Então quando você vai mantendo a hidratação da pele Você está fortalecendo e espaçando as crises Então aproveitando que eu já entrei nesse assunto Eu quero falar agora para você que não está em crise Você tem desidrose, mas a pele não está estourada agora Vamos começar com as dicas A primeira coisa que a gente tem que fazer É cuidar para não agredir a pele A não agressão já é um tratamento para desidrose Então evite ao máximo o contato das mãos e dos pés Com agentes agressivos Produtos de limpeza Detergente Toda vez que você for usar isso Use luvas Proteja as mãos A segunda coisa Usou álcool gel Ou lavou as mãos Passa em seguida o hidratante Eu tenho um vídeo aqui no canal Que eu sugiro fortemente Que se você não assistiu ainda Assista Onde eu falo sobre a questão das mãos ressecadas pelo álcool gel O que a gente tem que fazer E a ideia é manter um filme protetor sobre a mão o tempo inteiro É como se fosse uma luva invisível Que vai proteger a sua pele Enquanto você está fazendo todas as atividades do seu dia a dia Então funciona assim Você não vai deixar de lavar as mãos Porque é importante É necessário nesse momento de pandemia Então você vai continuar lavando as mãos Toda vez que você precisa lavar E vai continuar usando o álcool gel A diferença é que Lavou, hidratou Usou álcool gel, hidratou Você não precisa se preocupar Porque o hidratante Ele não vai anular o efeito antisséptico do álcool gel E também não vai sujar a sua mão Depois que você lava Ela vai apenas O hidratante vai apenas Proteger Repor O que você perdeu Com a lavagem de mãos Que são os lipídios Então hidratando sempre E protegendo as mãos dos agentes agressores Aí você tem como Espaçar essas crises No meu caso, gente A última vez foi em 2017 E antes de 2017 Tinha sido também uns 4 anos antes Eu tinha crises direto Foi no finalzinho da década de 90 E nos anos 2000 Eu também vivia com a mão estourada Tanto é que ela ficou com cicatrizes Mas hoje em dia Com esses cuidados Eu já consigo espaçar bastante as crises E também, né gente Vamos cuidar da nossa cabecinha Porque o emocional conta demais Não adianta de nada A gente só cuidar da pele Cuidar da pele E não cuidar da nossa mente Não tentar relaxar Não, sei lá Fazer uma terapia Ajuda Tem vezes que a gente precisa de ajuda E a gente precisa sim Cuidar da nossa mente Cuidar da nossa cabeça Só pra finalizar esse vídeo Eu quero dizer que eu tenho um post no blog Que eu vou deixar linkado aqui embaixo Onde eu coloco 41 opções de creme para as mãos E vocês vão ver Que não necessariamente você precisa usar um creme pra mãos Tá? Eu até coloco nesse post Algumas opções de cremes Que são multiuso Que você pode usar em qualquer área do corpo Mas o importante é você escolher um Que você possa usar sempre Que caiba no seu bolso E que você não tenha dó de usar Que você vai usar toda hora que precisar Sem dó Então, pro dia a dia Escolha um baratinho Um que você possa pagar E deixa pra usar à noite Os cremes que são mais caros E que de repente ofereçam Um algo mais de tratamento Ou de regeneração Ou de melhora dessa função da pele Se você tem esse problema Deixa aqui embaixo Se você quiser deixar As coisas que você usa pra aliviar Também pode deixar É bom que aqui todo mundo lê comentário Um responde o outro E a gente vai trocando ideia E isso é muito importante E é importante também Pra que a gente veja Que a gente não tá sozinho Quando eu falei sobre isso no Instagram Muita gente falou Nossa, eu achei que era só eu que tinha isso Mas não, gente Isso é muito mais comum Do que a gente pensa É muita gente que tem desidrose E outra coisa É uma coisa que causa um certo desconforto também Porque às vezes a gente vai dar a mão pra alguém A nossa mão tá toda machucada A pessoa fica meio constrangida, né Isso causa um certo constrangimento Mas olha, não se preocupe, tá Porque isso não é contagioso, não Só é feio mesmo Mas contagioso não é, tá Mas é bom a gente falar sobre isso Porque é muito mais comum Do que a gente pensa E agora, por causa da pandemia Tem tanto a questão emocional Que atingiu todo mundo Mas também por causa do excesso de uso De álcool em gel Muito mais gente tá tendo, né Então é muito comum Não se sinta sozinho Nós estamos tudo aqui no mesmo barco, tá Um beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau